Porque atualmente eu estou atendendo mãe e filhas, mãe e filha, com o mesmo problema de disfunção da ATM. A mesma característica sintomatológica muscular e articular. Para tanto, amanhã irei fazer ressonância nas duas, mãe e filha. E evidentemente há uma pergunta que sempre vem à tona, ah é, então é mãe e filha, então por conta disso é uma característica genética, então provavelmente a filha dessa filha também vai ter DTM, não necessariamente. O que nós temos que associar a tudo isso é forma anatômica, modos de vida e característica de somatizar isso de alguma forma. E se a mãe somatiza isso na boca, quer queira, quer não, os filhos, os descendentes também vão observar essa característica. Porque vivem juntos, cresceram juntos. E esta forma de somatizar, seja com o hábito de mascar chicletes, ou ficar fazendo um bruxismo cêntrico, um bruxismo em vigília, que é ficar apertando os dentes, quer queira, quer não, isso também é transferido para os filhos. E se nós formos somar o tempo que essa mãe passou durante a sua vida, jogando toda essa carga de estresse na boca, Essa descendente poderá, pelos mesmos fatores, começar a desenvolver uma DTM. Mas isso, eu disse, poderá. Não significa vai ter. Porque essa mesma paciente tem uma outra filha que é muito parecida com a primeira. Idades, uma tem 17, outra tem 18. Mas a outra, ela é totalmente diferente. Apesar de ter sido da mesma casa, mesma educação, mas às vezes de momentos diferentes. Além de ser momentos diferentes, e a primeira pode ter tido uma sobrecarga de estresse que foi somatizado pela mãe de uma forma bastante intensa, pode ser que na segunda o momento seja diferente. E nessa segunda já não tem tanto estresse. Mas, mesmo nós observando características como essas, nós temos filhos que são um totalmente diferente do outro. E, consequentemente, não é por conta dessa situação que meus dois filhos podem ter disfunção da ATM. Um pode ter e outro não. Mesmo que os dois tenham herdado as mesmas características de ligamentos, com um grau maior ou menor de lacidão ligamentar, ou também podemos chamar isso de frouxidão ligamentar,